Os anjos cantam pra você As pastorias vão embora São cinco horas da manhã Quando vem o venta roda Os anjos cantam pra você As pastorias vão embora Já é hora que eu me retiro Eu não vim para ficar As moças são maravilhosa Bela e focosa, linda como a rosa As moças são maravilhosa Bela e focosa, linda como a rosa Vai com a saudade E o venta roda Mas não tem o venta roda Eu não vim para ficar Para não ver o venta roda Eu não vim para ficar Nada de chegar Nem quanto o cano vermelho Oito e o venta roda As moças são maravilhosa As moças são maravilhosa E o venta roda Eu não vim para ficar Cadê o venta roda Eu vou voltar Pra não ver o venta roda Eu não vim para ficar Eu não vim para ficar Eu vou embora Eu não vim para ficar Não faria Não faria 20 votos para o formato 100 votos O azul Encarnado 83 5 votos para o vermelho 88 98 10 votos A diferença é o pessoal Onde está o Pesantú? Onde está o Pesantú? Vamos a matar o Pesantú. 10 votos azul para o encarnado 88 12 votos de experiência 12 votos 20 votos pelo cordão vermelho Padão vermelho 108 Para o encarnado Padão azul 100 Ainda bem na trânsita de voto Vamos deixar o ato perder É 100 108 Oito votos de experiência Padão azul continua perdido Oito votos É 8 votos de experiência 10 votos para o vermelho 10 votos de experiência 10 votos de experiência Um grande aplauso, gente, para Lapinha Jesus de Nazaré do Mestre Marcial Obrigado Lapinha Jesus de Nazaré É a participação da cultura popular Na programação do extremo cultural Onde o sol toca primeiro Amanhã teremos A participação do Boa Estrelas do Norte no Busto de Itamandaré Na próxima semana Na próxima semana Aqui no Ponto de Serréis teremos Penha Silandeira E no Busto de Itamandaré Na próxima semana Teremos a Silanda do Sol Este é mais um evento patrocinado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa Com a realização da sua Fundação Cultural Temos um papelãoings Autenção da Universidade A touchscreen A A B A B Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nasci com o samba, com o samba me criei E com o danado do samba, eu nunca me separei E com o danado do samba, eu nunca me criei E com o danado do samba, eu nunca me criei E com o danado do samba, eu nunca me criei E com o danado do samba, eu nunca me criei E com o danado do samba, eu nunca me criei O sistema cultural, o projeto Bonet Valeu prefeitura municipal Todos os organizadores E essa galera maravilhosa Que veio nos prestigiar E nós apresentando E a gente pegando a cara O grande Martinho da vida E eu vou cruzando também E quero ver todo mundo cantando com a gente, viu? Sorria Meu corpo vem, vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu corpo contente Do jeito que eu vejo Bate lata, bate surdo A gordura e tamborim Bate forte no meu peito, amor E não tem fim E cadão da ira está Bate o pé, meu senhor Bate o pé, mas bate Fique do jeito que eu vejo a dor Oh, sorria Meu corpo vem, vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sobria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu corpo contente Do jeito que eu vejo a dor Do jeito que eu vejo a dor Bate lata, bate surdo Do jeito que o rei mandou Não, ninguém faz samba Eu sou o que prefere O samba nenhuma não me difere O samba o poder da criação 's Não, não Não, não Não, não Entraية O samba La, não Não, não Nem Não, não É Quem busca a inspiração Ela é uma luz que chega a me render Uma rádio nele das coisas que dá cadeia E a ceia mesmo o coração É, não é especial Existe uma força maior do dia Nesta noite, no lugar do dia Chega-nos à luz de ar E o poeta se deixa levar com esta magia E o verso bebido, bebido, uma melodia E o povo conversa com ela Vamo, Chine! Vamo, Chine! Vamo, Chine! Vamo, Chine! Vamo, Chine! Vamo! Vamo juro Vamo, Chine! Vamo! Só a luz vai ao nosso dia Deus está doado Desde o meu lado No claro do dia Chega no chamo do céu O poeta se deixa A legada do oeste da magia E o oeste Vem vindo um aquelu dia E como vem ela cantando La la呀 Que desumbe isso La la la呀 La la呀 La la ja La A A Amém. 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 Eita São Paulo Segura com o bar Tomar uma aguinha, né gente Cuidado pra beber, né Viva pouco Se tiver dirigido Passado, né Olha aí Mais tarde a ter essa vida Pra poder te conhecer ou não Nem ação de exemplo de Eita mal se servir Com um falso amor Sem afeto e carinho Como repressão Eu curasse o outro Me enlizando E com o meu coração Meu peito amor é só Paixão Meu peito amor é só Paixão Paixão Talvez a desilusão Me desculpou Me enganei Redondamente Pensando em te fazer Eu me apaixonei Porque eu falo Agora O meu nome vai chamar Virem embora Alegria partiu Foi embora Não sei me ver Sem teu amor Sozinho Quando eu adoro No céu Com a estrada Dessa vida Eu te conheci Eu vou Minhas famílias De proteção Mal se servida Foram falso Amor Eu te conheci 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 Mas se enamor Eu te conhec Agora Amor e paixão Eu te conheci Alegria partiu com a história A luz dele vem, a luz dele é o amor O fascínio do Amílio e a dor O fascínio do Amílio e a dor O fascínio do Amílio e a dor Mandar um samba autoral agora, né? Mandar um samba aqui de minha autoria O samba tá no nosso CD E pra uma boa reconciliação pode mandar ela, viu? E lembrando também que arranjo Maestro Botinho Júnior Nosso Botizinho Lucena Sabaquinho, beleza, Botinho? Parabéns E lembrando pra vocês que aqui a gente tem dois maestros Botizinho Lucena E seu pai, Botizinho Lucena Uma satisfação, viu? Contrabaixo, tava aqui Parabéns Vamos embora, tudo bem pra cá Vou fazer você sorrir Joga fora o desamor A felicidade enfim Vai reina entre nós dois Não fique assim, não é legal Deixa de lado esse caô Vem pros braços de Deus Joga fora esse amor Se não está tudo bem Vai ficar, eu sei Verdadeiro Verdadeiro Meu samba tem o dom do amor Em cada coração Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Que traz felicidade Que traz felicidade dia a dia Deus Não se não tem o dom do amor Não fique assim, não é legal Eu só tenho o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Eu só tenho o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Eu só tenho o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Que traz felicidade dia a dia Eu só tenho o dom do amor A linda magia Beleza, hein? Eu só tenho o dom do amor Amor, amor, não é fácil de achar A moeda no meu desengano Que ficou, ficou Só o amor pode apagar A moeda no meu desengano Que ficou, ficou Só o amor pode apagar Porém, ai porém É um caso diferente Me matou um grande tempo Meu coração para ser Era dia de carnaval Arregava uma princesa Não pensava em um amor Quando alguém que não me lembra do Senhor Morre ela, morre ela O samba trazendo ao morar Meu coração como sou Ai, minha voz é lá Quando o mundo se passar Sentir meu coração apertar Todo meu corpo com ar Minha alegria voltar Não pode servir por aquele azul Não é do céu, nem é do mar Foi o rio que passou em minha vida Meu coração deixou levar Foi o rio que passou em minha vida Meu coração deixou levar Minha alegria 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 Será difícil deixar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil deixar As mães das do meu bicicleta Não se for de hoje Só o povo pode apagar As mães das do meu bicicleta Não se for de hoje Só o povo pode apagar Orei, ai, orei Um caso diferente De um amor grande tempo Meu coração para ser Era dia de carnaval Carrega a fuma de ciência Não pensava no amor Quando alguém que não me lembra do Senhor Portela, portela O som vai trazer no coração Meu coração confessou Carrega a fuma de carnaval Carrega a fuma de carnaval Ai, a fuma de carnaval Quando você passar Sentir meu coração apressar Todo meu corpo amado E a alegria roubar Não pensava não se for de hoje Não era dia de carnaval Não era dia de carnaval E meu coração se me desco levar Vamos! A-A-A-A-A A-A-A-A A-A-A A-A-A-A 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 Muito obrigado. O amor tem dessa história, se bate já quer entrar, se ainda não quer sair, ninguém sabe com quem explicar. Meu amor é passarinho, ele só quer passarinho, meu beijo é um alçadão, meu abraço é uma galera, prende meu coração, que nem pode adivinhar. Eu falei pra você, na-na-na, tudo deu meu amor, na-na-na, tudo deu meu amor, na-na-na, tudo deu meu amor, foi a gira, foi a gira que me fez, apaixonado, precisou do meu amor. Mas eu falei pra você, na-na-na, tudo deu meu amor, na-na-na, tudo deu meu amor, foi a gira, foi a gira que me fez, apaixonado, precisou do meu amor. Preciso do meu amor, mas a morte me domina, agora que começou, não sei mais como tem vida, água da minha sede, eu na tua fonte, sou bicho da tua rede, onde o sol no teu horizonte. Quando você se amor amara, e eu ia afim de te namorar, o amor vem dessa história, se bate já quer entrar, se entra, não quer sair, ninguém sabe com quem respirar, o meu amor é passarinho, meu beijo 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 é passarinho. Sua bração, a caniota, em seu coração, que tem moda de amor Olha, eu falei pra você, na ganaia, o mundo do teu amor Na ganaia, o mar e a da triodão, foi a jura, foi a gira Foi a gira que me fez, apaixonado, eu preciso do teu amor Olha, eu falei pra você, na ganaia, o mundo do teu amor Na ganaia, o mar e a da triodão, foi a gira, foi a gira Foi a gira que me fez, apaixonado, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor, chão forte e me indica o quina Agora que começou, não sei mais como definir Água da minha sede, bebo na tua ponte Sou um peixe na tua rede, onde o sol no teu horizonte Sou um peixe na tua rede, onde o sol no teu horizonte Eu preciso do teu amor, chão forte e me indica o sol no teu amor E não sei liberar Se não o problema, você não tem o meu bem Não tem o chefe E não tem o que eu cantar Glória, quem põe, soma a vida, desci, oi, prenaz E não sei o resto da vida, desci, oi, prenaz Glória, quem põe, soma a vida, desci, oi, prenaz Como ele só desce a saudade quando eu apagar Vem, manda me adecer Me enche de beijos, eu quero te amar Vem, manda a saudade Traz felicidade Para eu me encontrar, tô bem Vem, manda me adecer Me enche de beijos, eu quero te amar Vem, manda a saudade Traz felicidade Para eu me encontrar Quando a saudade bater no seu corpo comigo Eu estou vendo Eu sei liberar Eu sinto um grande vacio dentro do meu bem Não tem o chefe Me ponho no meu bem Só é que coisa mais linda desculpa de nós Foi só essa saudade por tempo apagar Só é que coisa mais linda desculpa de nós Foi só essa saudade por tempo apagar Vem, manda me adecer Me enche de beijos, eu quero te amar Vem, manda a saudade Traz felicidade Para eu me adecer Vem, manda me adecer Me enche de beijos, eu quero te amar Vem, manda a saudade Traz felicidade Para eu me encontrar Traz felicidade Traz felicidade A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Obrigado! A toada de mesa de bar, você desenhou o coração, quem ama fica cego e nada vê, escuta a liberdade, mas não crê, e a pessoa amada é paz e pura da bondade, embora seja imagem da maldade, eu vi mil qualidades em você, mas hoje infelizmente sei porquê, é que eu estava cego, estava sim a um tempo, cego de amores por você. Ela tem 18 anos, olha só, eu vou fazer o fim de vez, daremos o meu desigado, que ela sonha em ser feliz, que eu agitei em vocês. A toada de mesa de bar, você desenhou o coração, quem ama fica cego, que ela sonha em você, mas hoje infelizmente sei porquê, 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 que ela sonha em você, mas hoje infelizmente sei porquê, 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 mas O velho a terra recorra as jogadas felizes Há a saudade do peito que não vai encontrar Pois outros braços repetem as suas jogadas Ainda na rede balança, é, seu anu Ainda na vida em vez de o barulho E para sempre o jogo acabou Suas pedras lançadas correram pra um mar E aqui no tempo ganhou Onde rio não estou na pena Ainda não me trata a policia Senhorita, nós temos no meio rio Onde rio não tem dia para gastar Onde rio não tem dia para morrer Com o vento que não tem dia para morrer Ainda não tem dia para morrer Não vou ligar com o homem que vem O povo então... Tem hora! Tem hora! Jorei você! Não favorei, escondei ele agora! Eita coral! Pena de mim, não precisava E aí? Não favorei! Dar a volta de cima do primeiro pé Tem hora! Jorei! Agora! Fim, sim! Aí! Dar a volta de cima do primeiro pé O homem do moral não fica noção Nem quer de mulher que venha na mão Reconhece a queda E não terá de mim O que ele faz? Reconhece a queda E não terá de mim Vamos lá! Levanta essa corda poeira Da volta de cima Levanta essa corda poeira Da volta de cima Levanta essa corda poeira Levanta essa corda poeira Da volta de cima E não terá de mim Eu vou cantar mais uns 32 samba Ou 2 samba Eu vou cantar mais uns 32 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 samba Apoio da palha de aburrus, a letra da palha de feira. Eu queria que fosse uma liga. Eles se torcedam da russa, da russa, da russa. Vais, eu não adoro, meus meus pôs, para maluíes, meus pôs. E a esquerra, isso foi a bandeira. A palha de aburrus, a palha de aburrus, a palha de aburrus, a feira. O que é do Paulo os camais, o que é do Paulo os patate, O que é do Paulo os caminhões, o que é do Paulo os caminhões? E na hora a cadeira tem sobras de meia, Escolha a gente com a sua novela. O que é do Paulo o meu, ele fala isso que sou do Paulo, Ele quer também, lá no pé. Só nasceu do novo livro, o do lá. O que é do Paulo o meu, ele quer também. Ou o povo lá! O que é do Paulo o meu, ele quer também. Amém. Amém. Salve a gente, salve o Brasil. Eu sei o que odeia, não tem como me odeia. Quase tirei. Eu mando a comunhão, terra de salva. Assim passa o bebê, meu irmão. Em minha bicharia, guarda na poxa. Agora seu modelo é profissão. Eu já pensei que sou um bomba que não dá. Minha bicharia, guarda na poxa do Paraguai. Sou um bomba que não dá. Sou um bomba que não dá. Sou um bomba que não dá. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Sou um bomba que não dá. 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 Arriba! 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 O bem teatro! Apresenta. Mar tama 요. Arriba! 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 Agora sei o nome que eu sou Já tá sempre sou um bamba que eu nunca Minha vida com pra voando no Paraguai Sou o nome que eu sou Sou o nome que eu sou Sou o nome que eu sou O nome que eu sou 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 O nome que eu sou O nome que eu sou A cabeça bonita é fazer amor A cada papai Meu filho Cadê meu companheiro Amaral? Vou tentar sair aí Toma homenagem ao Partido da Vila Que já está na área Vamos viajar pelo Brasil, gente Com licença ao Partido da Vila Vamos cantar nesse samba Que sim O nome que eu sou 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 E o artista no sonho genial Escolheu para estar no top E uma só Com licença O nome que eu sou Se aека Amém. 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 Se vejam, questa ora iscrirui a cenário É donto episodio derogado Dcio artista ma sonio genial A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA